Salve, salve, galera do Tecmundo Games! Está começando mais um Checkpoint e a gente vai falar sobre as Steam Machines, novidades da Nintendo nos celulares e também promoções de Steam. Bora lá? E você, já comprou um console da geração atual? Sei lá, um Playstation 4, um Wii U ou um Xbox One? Está pensando em pegar um PC? Que tal uma Steam Machine? Começou oficialmente a venda dos PCs que são consoles, mas que na verdade são PCs. Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa já receberam nas lojas oficialmente os diversos modelos de Steam Machines, o controle inovador Steam Controller e o aparelho que permite streamar os games para sua TV, o Steam Link. Nesses países é possível comprar uma Steam Machine tanto de lojas específicas de videogame do varejo como também das lojas online das próprias fabricantes, como Alienware, Zotec e CyberPower. Os preços das Steam Machines variam de 450 a 5 mil dólares. E essa variação toda é graças às diferenças de hardware. Não há nada oficial no Brasil ainda, mesmo a Valve tendo afirmado no passado que estava procurando parcerias para a fabricação local. Se isso rolar, deve ajudar e muito os preços por aqui. Não interessa o motivo. Qualquer motivo de promoção com a Steam é razão para comemorar. E graças ao lançamento das Steam Machines, a Valve começou também mais uma queda de preços temporária nas lojas. A lista é grande e tem alguns destaques como Alien Isolation, Borderlands 2, Shadow of Mordor, Spec Ops The Line e muitos outros. Na nossa notícia completa, vocês podem conferir todos eles. Acredite se quiser, tem boneco novo no LOLzinho. Os caras lançaram o Kinder tipo ontem e ainda em 2015 nós temos a novíssima... A sacerdotisa Kraken é lenta, mas tem algumas skills que prometem muito. Assim como na maioria dos outros campeões, a Riot afirma que ela pode jogar bem em qualquer lane. Mas aparentemente, ela parece jogar bem no top. Resta esperar o que a comunidade competitiva vai fazer dela. E Laoi tem como principal mecânica o controle de tentáculos, já que a sua passiva, profetisa de um deus ancião, coloca periodicamente tentáculos em paredes próximas que auxiliam todas as suas outras habilidades. Uma das mais impressionantes da personagem é o seu E, teste de espírito. E Laoi força o oponente a tomar uma atitude, já que ela rouba o espírito inimigo para próximo dela e o dano causado ao espírito é direcionado parcialmente para o campeão que teve o espírito roubado. Agora o que é mais bizarro nessa skill é que se você tentar fugir do E, em um certo limite da habilidade, o seu personagem vai ser atingido por um slow altíssimo. Se quiserem conferir mais da Laoi, é só dar um polo na notícia completinha. Vamos bater palma para a Konami, hein? A produtora começou um projeto junto com uma especialista em próteses para construir um braço e uma perna para James Young, um fã da série Metal Gear. O projeto tem hot site e nome, The Phantom Lean Project. Young perdeu o braço quando estava retornando de uma missão de resgate em Cuba ao descobrir que a sua espiã era uma agente dupla e carregava dentro de si explosivos implantados pelo seu inimigo Skull Face. Não, peraí, confundi. Na verdade ele perdeu o braço em um acidente com vagões de trens na Inglaterra. A Konami vai registrar todo o processo e produzir um documentário e James foi escolhido pela própria especialista. Parabéns à Konami e boa sorte à equipe. E o pessoal do G1 Rio publicou no dia 9 uma matéria sobre a situação do mercado de desenvolvimento de games aqui no Brasil. Eles entrevistaram game designers e também diretores de escolas de desenvolvimento de jogos, que informaram que o Brasil é o quarto maior mercado consumidor de games no mundo e de que existem mais vagas aqui ofertadas do que profissionais de qualidade saindo das universidades. Apesar dessa larga oferta e do extenso número de cursos no país, a gente aqui do Tecmundo Games conversou hoje com o Claudio Cavallari, diretor de negócios da produtora brasileira independente Trickster, que nos contou que apesar dessa realidade, é muito comum que os profissionais de mais alto desempenho nas suas áreas no país acabem deixando as desenvolvedoras brasileiras, porque os seus portfólios são reconhecidos internacionalmente e eles acabam sendo convidados por grandes produtoras internacionais, como o Blizzard, a Activision, e que isso acaba sendo um problema real do mercado brasileiro. Fala aí, turma! Alguém por aí está se preparando ou já está no mercado de desenvolvimento de games por aqui? E já tem algumas semanas que a gente ficou conhecendo como vai ser os primeiros programas mobile para celulares e tablets da Nintendo em parceria com a desenvolvedora japonesa Dina. Mas agora a gente tem mais algumas informações. Todos os jogos em desenvolvimento vão ser free-to-play, gratuitos, com ofertas de vendas dentro do game, um modelo que a maioria dos jogos mobile já usa hoje em dia. Além disso, o Meetomo e My Nintendo vão ser lançados em 100 países e em 8 idiomas. Será que o nosso português vai estar no meio? Nintendo e Dina já confirmaram o desenvolvimento de 5 aplicativos e todos vão ser lançados ao longo dos próximos meses, até março de 2017. Se você tem o Xbox One, se prepara que na semana que vem tem atualização para a nova dasha, a New Xbox One Experience. E aqui na descrição desse vídeo você encontra o nosso artigo mostrando algumas coisas que você pode aprender e que vai ser possível fazer na nova dash. Beleza? Se você curtiu o Checkpoint de hoje, deixa aquele like zgubernífero, se inscreve no canal se você é um cara do rolê e acho que é isso. Beleza? Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma